Olá a todos e a todas. Proforma, para manter apenas as aparências. Quero estar politicamente correto. Eu sou o Reginaldo e o tema da nossa conversa hoje é Proforma, para manter apenas as aparências. Até onde isso é benéfico para nós? Esse canal está sendo desenvolvido para fazermos essas reflexões, esses debates. Nós vamos trazer temas históricos, temas da atualidade, política, religião, utilidade pública, curiosidade e orientações jurídicas do trabalho. Então, você dê um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal para nos ajudar e vá nos comentários, comente ao final desse vídeo o que você achou. Proponha temas, coloque lá sua dúvida e nós vamos te esclarecer o que queira saber. Bem, hoje o nosso tema é Proforma. Proforma é algo para manter as aparências. A Convenção do Mundo hoje, das vezes, nos recomenda que devamos ser. Desta forma, politicamente correto, quando primamos pela aparência. Bem, essa ideia nos chega através de uma leitura de um artigo, que hoje eu não lembro de quem possa ser a autoria. Mas achei muito interessante, porque é um tema muito atual. Conta-se a história de um campeão de sinuca, que teve, por questões de limitações físicas, teve que abandonar esse esporte no qual ele era o campeão. Então, esse campeão começa a ter mal-estar toda vez que joga-se nuca. Tem tonteiras, as vistas ficam turvas, dores de cabeça, náuseas, vômitos. E ele percebe que esses sintomas aparecem justamente nos dias do campeonato. Para tanto, tentou controlar a ansiedade, a preocupação, né? Então, ele foi recomendado, talvez, pelo profissional de saúde, que devesse ter maior preocupação com a sua saúde. Então, ele entende que chegou o momento de se aposentar. O clube no qual ele sagra-se campeão gostava muito dele e tinha um respeito muito grande por ele. E, por conta disso, resolve promover um evento trazendo um novo campeão que vinha em um desenvolvimento muito bonito dentro desse esporte, vencendo todos os seus adversários. E esse evento seria um momento para troca de experiência, né? Onde o novo campeão, ao ser apresentado, o campeão aposentado, iria aproveitar a oportunidade e fazer algumas perguntas para se melhorar mais ainda. E foi o que aconteceu. Chega o dia do evento, todos chegam, o campeão, o campeão aposentado, tomam todos os seus lugares e começam as apresentações. E quando o novo jogador é apresentado ao ex-campeão, ele pergunta como foi o tempo em que ele jogava. ele, naquele prozear, começa a dizer para ele o que ele sentia, né? As suas emoções. E, chegando a um ponto que ele pega e fala para ele, eu comecei a sentir uma série de sintomas que me recomendaram a aposentadoria para preservar a minha saúde. O atual campeão lamenta e abraça, mas começa as partidas preliminares que são aplaudidas e comentadas a cada jogada. Quando chega o momento do atual campeão se apresentar, ele imediatamente tomou uma atitude inesperada por muitos. Desabotou o paletó e tira o paletó. A frouxa gravata, desabotou o colarinho, os punhos, as mangas são arregaçadas e a camisa é retirada por de dentro da calça. Muitos balançavam a cabeça, reprovando. Inclusive o ex-campeão, que não há prova de forma nenhuma, e lá por dentro começa a pensar se é um esporte nobre, como esse moço, esse jovem, vai se apresentar assim como um maltrapilho. E a jogada se inicia e o ex-campeão não pode deixar de admirar as jogadas sensacionais e ousadas que o atual campeão conseguia fazer. Jogava as bolas para caçapas com muita facilidade, fazia as defesas com muita propriedade. quando termina toda a apresentação do campeão, o primeiro a chegar até ele é o ex-campeão que chega e fala parabeniza ele primeiro e depois passa ali a reprimenda. Nossa, você poderia ter sido melhor, mas se desfigurou, jogou que nem um maltrapilho com as camisas soltas, as mangas arregaçadas, gravata frouxa, colarinho desabotoado. que levou o meu jovem a fazer agir dessa forma. No que o campeão olha para ele, ri e diz, ah, campeão, para que eu possa ter essa desenvoltura numa mesa de sinuca, faz mistério que eu abra a mão das aparências. Tenho que soltar minha gravata, colarinho, me manter dessa forma para não ter tonteira, dor de cabeça, para que minha vista não fique curva. Isso eu observei em algumas jogadas e conversei com o meu médico e chegamos a essa conclusão que o colarinho, uma gravata, os pulsos fechados provocavam essa sensação então eu tive que optar. Optei em abrir mão das aparências para ficar bem e fazer as jogadas que faço com ousadia e com precisão. O ex-campeão baixou as listas, voltou para o seu lugar. e durante todo o tempo que se prolongou o evento, ele ficou pensativo. E você? Tem feito para o seu bem-estar as academias que você frequenta estão sendo salutar? seu organismo está respondendo saudavelmente? E suas dietas não têm te comprometido? Proforma manter apenas as aparências costuma ser muito caro. Costuma nos levar para a aposentadoria ou por uma cama de um hospital antes do tempo. Pense nisso. Comente. Compartilhe esse vídeo. Até o próximo.